Em dois versículos, ele diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, estamos diante do contexto bíblico do Pai Ovelho, que é muito conhecido pelo nosso meio. Onde a Bíblia vai nos dizer que havia cem ovelhas no campo. O texto não diz, mas eu imagino que é como se o pastor reunisse ali, aí cem ovelhas no final do dia e começasse a contar de uma, duas, três, a noventa e oito, noventa e nove. Cadê a cem? E o texto nos diz que a cem ela passa a ver como perdida. E o pastor preocupado, então, ele deixa as noventa e nove no campo e vai em busca da ovelha que se perdeu. É interessante porque a Bíblia não dá o respaldo de que alguém vem e fica no lugar deste pastor enquanto ele vai em busca da ovelha que se perdeu. Enquanto olhamos isso pela lógica humana, é inadmissível, é inaceitável. Porque convenhamos que não convém deixar noventa e nove ovelhas a se perder por causa de apenas uma que se foi. E é por isso que quando a gente se fala de amor, a gente se limita tanto. Porque o nosso amor é longe, o nosso amor é contábil. A gente estabelece princípios para poder amar uma pessoa. A gente estabelece normas para se aproximar de uma pessoa. Mas o pastor não, por nós ele está perdendo nenhuma de suas ovelhas, ele deixa as noventa e nove, mesmo sabendo de todo o perigo que elas iriam correr, e vai em busca da ovelha que se perdeu. Aliás, quem sabe a gente olharia as noventa e nove e diria, agora finalmente fica as ovelhas que deveriam ficar. Eu não acreditava mais aquele fulano que quando estava perto só decapalhado. Mas o bom pastor não, por não aceitar nem perder nenhuma de suas ovelhas, ele deixa as noventa e nove e vai em busca da ovelha que se perdeu. E o beijo nos diz que quando ele é incômodo, ele até vai ter o seu colo, todo feliz, coloca em seu ombro e atrás de volta para casa. Ei, quem sabe nesta noite você chegou aqui e se sentiu uma ovelha perdida. O Senhor Jesus nesta noite a gente encontrou. Ele quer te pegar pelo teu ombro e trazer de volta para casa e te fazer feliz. Amém.